Quem aí nunca escutou esse bordão? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo! Sem dúvida a agricultura é extremamente importante pra nossa vida Porque é de lá que vem quase todo o nosso alimento Alimento que a gente precisa pra viver Mas olha, além de ser importante pra nossa vida física A agricultura pode também transformar a nossa vida espiritual É, vem comigo que eu te mostro como Fala meus queridos, como sempre é um prazer enorme Estar estudando junto com você a lição da Escola Sabatina Nessa temporada a gente está estudando o que? As três mensagens angélicas e os seus segredos, é isso mesmo Semana passada a gente preparou o terreno pra estudar essas mensagens Entendendo a importância delas na nossa vida Gente, a mensagem dos três anjos é uma mensagem de misericórdia Que nos adverte a não confiar nos nossos próprios méritos E na nossa própria justiça Pelo contrário, essa mensagem nos leva a confiar nos méritos E na justiça de Jesus Cristo Pra nos justificar, pra nos santificar e pra nos glorificar Legal, né? Olha, é nosso papel apenas escolher Escolher de que lado nós vamos estar Se você está com a sua lição, convido você a escrever essa palavra bem grande Na contracapa dela, a palavra escolha Você vai estudar muito essa palavra aqui nos próximos estudos Porque essa palavra desempenha um papel central na mensagem dos três anjos E isso pode mudar sua vida pra sempre O princípio de semear e colher é comum em toda a Bíblia Porque é algo com o qual a humanidade pode se relacionar Pode entender A prática de trabalhar o solo pra obter uma colheita é quase tão antiga quanto a própria humanidade Parte da maldição de Adão era que o solo traria espinhos e cardos Em resposta ao seu trabalho E que no suor do rosto comerás o teu pão Até que tornes a terra Pois dela foste formado Porque tu és pó e ao pó tornarás Várias vezes Jesus usou ilustrações retiradas da agricultura Quer um exemplo? Ele usou o simbolismo de uma colheita madura Pra ilustrar o crescimento da semente do evangelho na vida do seu povo Na parábola da semeadura, que você conhece muito bem Ele fala sobre isso E em vários outros exemplos, em vários outros momentos A gente vê Jesus Cristo usando da agricultura pra nos ensinar lições muito profundas Em Apocalipse capítulo 14 a gente vê claramente a participação dos três estágios principais do cultivo E isso representa o trabalho de Deus e o nosso papel ao longo da história da humanidade O processo do cultivo, da agricultura, ele pode ser dividido em três principais partes E essas três partes, essas três frases vão guiar o nosso estudo hoje Que fases são essas beijotas? Semeadura, desenvolvimento e colheita Lê comigo o texto de Apocalipse 14 que diz Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao filho do homem Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça, uma foice afiada na mão E então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz Aquele que estava sentado sobre a nuvem Tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura Chegou a hora de colhe-la Assim que ele estava sentado sobre a nuvem, passou sua foice pela terra e a terra foi ceifada Um outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo Saiu do altar e bradou em alta voz aquele que tinha a foice afiada Dizendo Tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra Porque as suas uvas estão maduras O texto continua dizendo que o anjo passou a foice pela terra A juntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade E correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos Numa distância de cerca de 300 quilômetros Sabe, Apocalipse 14, verso 14 a 20, descreve isso Observe que aqui é dito para que o filho do homem, que é Jesus Pegue a sua foice e inicie uma colheita Colheita de que, BJ? A colheita aqui representa o juízo Que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar a essa terra Nesse momento ele vai colher aqueles que lhe pertencem E logo depois, os que não forem colhidos por Jesus Serão também colhidos Mas de acordo com o texto, eles serão lançados no lagar da ira de Deus Lagar é o lugar onde se pisa a uva E é naquele lugar onde eles serão lançados Representativamente, significando o seu fim naquele momento Só que antes da gente falar da colheita A gente precisa falar da semeadura, não é mesmo? Para que os frutos estejam prontos para a colheita Primeiro é preciso semear Colocar a semente, ela é de extrema importância Vamos falar de semeadura aqui agora Quem aqui nunca ouviu aquele famoso ditado Você colhe o que você, o que você planta O que você semeia Gente, essa é provavelmente uma referência direta A um dos versículos lá do Novo Testamento Que fala sobre isso Esse versículo está em 2 Coríntios 9, verso 6 Que diz Aquele que semeia pouco, pouco também seifará Aquele que semeia com fartura, com abundância também seifará Ou em outras palavras, colherá Outro texto que fala sobre isso é Gálatas, capítulo 6, verso 7, verso 8 Que diz Sabe, como princípio geral É verdade que semear leva à colheita E isso, gente, isso é uma lei Uma lei tanto na agricultura Como também nas escolhas da vida também O que você colhe, você planta As escolhas que você faz hoje Vão definir o futuro que você vai ter A semeadura, ela tem importantes coisas a nos ensinar Quando plantada a semente Ela aparentemente não produz nada ali de imediato Ela parece inofensiva Mas de maneira sutil A semente, ela começa a crescer De maneira quase que desapercebida O nosso caráter também cresce A nossa personalidade, ela é transformada Com base nas sementes que eu e você Estamos plantando na nossa mente no dia de hoje Quero fazer uma pergunta pra você O que você tem plantado na sua mente O que você tem colocado pra dentro da sua terra Da sua mente Sabe, as sementes parecem inofensivas Porém, elas têm um grande poder O poder da multiplicação Uma espiga de milho contém centenas de sementes E talvez milhares ou milhões de sementes Que vão surgir daquelas outras sementes Quando você planta uma única semente Ela se multiplicará em centenas, milhares E talvez milhões de outras sementes E essas outras sementes vão se tornar outras sementes E assim vai eternamente Por isso, não arrisque Não demore pra tomar uma decisão De cultivar coisas boas pro espírito E abandonar as sementes da carne Deus nos chama agora, neste momento A entregar-lhe a nossa vida Quanto mais demoramos a responder ao Espírito Santo Mais duro o nosso coração se torna Aos sussurros do Espírito Santo de Deus Você consegue entender isso? O segundo passo que eu quero falar é o crescimento Falamos da plantação, da semeadura E agora o crescimento Logo depois que a gente planta a semente Ela vai encontrar um solo fértil E vai começar a desenvolver Sabe, observe aqui que a mensagem profética de Apocalipse 14 Diz que tanto o grão como as uvas Estarão plenamente amadurecidos O amadurecimento representa o processo que todos nós vivemos Seja sobre a graça de Deus Seja sobre a vida na carne Ambos crescem e ambos amadurecem Olha, Ellen White declara no seu livro Parábolas de Jesus A seguinte frase, ela diz assim A germinação da semente representa o início da vida espiritual E o desenvolvimento da planta é uma bela imagem do crescimento cristão Assim como acontece lá na natureza Acontece também na graça Não pode haver vida sem crescimento A planta precisa crescer ou ela morrerá Assim como seu crescimento é silencioso e imperceptível Mas constante Assim é o desenvolvimento da vida cristã A nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento Contudo, haverá progresso contínuo Se o propósito de Deus se cumprir em nós Ela termina dizendo que a santificação é uma obra de toda uma vida E à medida que as nossas oportunidades se multiplicarem A nossa experiência será ampliada e o nosso conhecimento crescerá Essa citação é muito poderosa, é muito linda Eu recomendo você tirar um print disso aí, guardar em algum lugar Ou repostar no seu Instagram Porque isso aqui é um convite pro amadurecimento Gente, de nada adianta uma boa semente que não se desenvolve Que não amadurece, que não cresce na graça Como Paulo fala em Coríntios Os cristãos precisam amadurecer Deixar de engatinhar na fé pra se aprofundar na palavra de Deus A terceira fase da agricultura é a colheita Após a semeadura, após o crescimento, vem a colheita Esse é o momento no qual Apocalipse capítulo 14 se refere Lá nós vemos duas colheitas A colheita de grãos, que representa os justos, os salvos E também a colheita de uvas, que representa os ímpios, os perdidos Ambas as colheitas estão totalmente maduras Cada semente que foi plantada estará plenamente desenvolvida E isso é o que vai acontecer no juízo final No versículo 15 é dito que o anjo sai da presença de Deus Na glória do templo celestial E ele diz a Cristo o seguinte Pegue a sua foice, comece a colher Pois chegou a hora da colheita Visto que os campos da terra já amadureceram Em outras palavras ele está dizendo assim Vá, busque seus filhos e traga-os pra casa Que fruto você escolhe ser hoje? De qual colheita você quer participar? Sabe, nesse ponto a gente volta àquela palavra que eu citei lá no começo Escolhas Pra ter uma boa colheita, o que mais importa é o processo que você escolhe viver A semente que você escolhe plantar E como essa semente vai crescer A única forma de ser parte dessa colheita é escolher hoje Estar ao lado de Jesus Essa é a única maneira de vencer No início do texto dessa semana João descreve Jesus como alguém semelhante ao filho do homem Tendo na cabeça uma coroa de ouro E na mão ali uma foice afiada O interessante é que no texto original grego a palavra traduzida como coroa Estefanos A coroa de um vencedor E representa um atleta Quando ele ganhava uma competição importante E recebia a Estefanos Uma coroa de honra Uma coroa de glória E de vitória Escolha o lado vencedor Escolha o lado de Jesus Escute a advertência de que um dia a colheita vai chegar E comece hoje a plantar boas sementes E se empenhe em desenvolvê-las Resumindo Apocalipse 14, verso 14 a 20 Ilustra o juízo de Deus que vai acontecer na sua volta Número 2 A colheita é equivalente à semeadura E além disso tem um potencial gigante de multiplicação Seja para o bem ou seja para o mal Terceiro Toda semente se desenvolve Esse é um processo natural Porém pode ser potencializado de acordo com os seus hábitos Por isso Empenhe-se em amadurecer e em crescer E quarto A colheita é um caminho inevitável Ela vai acontecer E ela depende exclusivamente da escolha que você faz hoje De estar ao lado de Jesus Eu quero convidar você a fazer uma escolha A escolha de estar do lado vencedor De receber essa coroa Essa Estefanos A coroa de quem está do lado vencedor E quem vai participar da primeira colheita A colheita dos bons frutos Que serão levados para o céu Para viver a eternidade com Deus Você deseja participar dessa colheita? Você deseja participar desse grupo? Comece a semear hoje O fruto que você quer ser amanhã Comece a plantar hoje Na sua mente Permitindo entrar lá dentro Apenas coisas que te aproximam de Deus E com certeza Isso vai frutificar E vai ser colhido um dia Eu posso orar com você? Querido Deus, abençoe a vida dessa pessoa que está comigo Preencha o seu coração Os seus caminhos E ajude-a a entender e perceber Que o Senhor sempre está do seu lado Que o Senhor está dirigindo cada passo Conduz os seus passos Os seus caminhos E que hoje Ela escolha estar do lado certo E participar da primeira colheita Dos salvos Que estarão na eternidade contigo Obrigado Muito obrigado Nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador Em nome de Jesus Amém 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 Se você orou comigo Escreve amém aqui nos comentários Se você escolheu hoje Escreva aqui Escolhi Jesus Escreve escolhi Jesus aqui Toda semana vou fazer um apelo Para você escrever Porque isso Isso ajuda você a entender E reafirmar uma escolha Que você fez no seu coração Tá bom? Não esquece de compartilhar esse vídeo Com seus amigos Sua classe Escola Sabatina Jovem Lá no grupo da família No grupo da igreja Espalha para todo mundo entender esse negócio E se não é inscrito ainda no canal Se inscreve aqui Todo dia eu tenho uma reflexão Muito especial para você aqui Com certeza você vai ser Muito, muito, muito abençoado Beijo para você Até semana que vem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho